Érico TV pra você, olha só, estou aqui em frente à padaria panificadora Rainha, aqui em Mucambo. Eu acho que, olha só, me falaram que aqui vai ser um centro de fisioterapia, vamos lá, vamos observar aqui, ó. É que que é que tá acontecendo? Aqui não é Ucrânia, aqui virou bagunça, aqui ó, parece que é, opa! É que aconteceu aqui, aliás, aqui, essa faixinha aqui tá meio quebrada aqui, eu vou sujar minha bota outra vez, hein, olha só, lá vou eu, hein. É que que tá acontecendo aqui? Aqui, parece que tacaram bomba aqui, o que que foi? Centro de terapia, de fisioterapia, eu vou é cair aqui, eu vou é com essa madeira aqui, eu vou é quebrar o meu braço, quebrar a minha perna aqui, olha só como é que tá isso aqui. Até parece que tacaram uma bomba, alô, Vladimir Putin, é o Zelensky, Vladimir Zelensky. Ah, Mucambo não é Ucrânia, não, olha só como é que tá isso aqui, ó, como é que eu vou passar aqui? Eric TV vai mostrando pra você, hein, é por causa da... Ai, eu quase que caio aqui, ó, vamos lá, vou ter que botar o pé aqui. Eric TV, olha só, tem outra parede derrubada aqui, tomara que não tenha acontecido nada não, né, pra ver se eu tá quebrando tudo, eu tenho uma porta. Tem alguém aí atrás dessa porta aí? Epa, Eric TV é pra você, olha só como é que é, eu vou cair aqui, ó, caramba! Eu quero saber o que que é isso aqui, hein? Ai, 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 eu quase que caio aqui. É, o que que tá acontecendo aqui? Fecha a padaria rainha aqui, ó. Vamos lá, Eric TV vai mostrando tudo aqui, ó, esses escombros aqui. Alô, prefeito do Canarinho, um beijo, eu te amo, hein? Ele tá fazendo aqui a construção, né, vai ser o centro de fisioterapia. Olha só aqui, uma árvore aqui toda quebrada, tem um banco aqui também, né? Olha só, é um banco, né, olha só, estão cortando as árvores aqui, alô, Ibama! Pois é, tudo pela, como é que chama? Pela evolução, né? É, pra, tá, tá... O que que é isso aqui? Uma peça de carro, de filtro, cada coisa estranha, né, aqui? Pois é, Eric TV vai mostrando pra você, não fala não, aqui tem muito lixo também, né? Pois é, tem uma moto aqui, olha só como é que tá isso aqui, até parece que foi bomba mesmo, né? Olha só, outra árvore aqui, né? Tem um sapato aqui, ó, tem uma bota aqui, olha só que interessante, tem uma moto aqui, ó. Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde, é uma moto antiga, velho, acho que tá desativada, né? Pois é, olha aqui, outra porta aqui. Eric TV vai mostrando tudo pra você, tem uns barris aqui, ó. Tem uma cadeira velha aqui, tem mais filtros, né? Vai ver que aqui era oficina, né? Ah, isso mesmo, acho que aqui era oficina, um barril de óleo aqui. O que que é isso aqui? Olha só, é uma, sei lá, uma tampa, né? Aqui tem gesso aqui também. Espelho, olha só, tem espelho aqui. Não, é lata, latão. A Eric TV tá mostrando tudo, né? Tem muito entulho aqui, ó. A Eric TV vai mostrando, hein? Olha só, quantas... É, como é que se chama aqui, é lixeira, né? Velha, antiga, enferrujada. Eles já estão desativados também. Tem muitas aqui, ó. Olha só. Pois é, a Eric TV tá mostrando tudo aqui, hein? Um banco aqui de carro. O que que é isso aqui, cara? Uns andaimes aqui também. A Eric TV vai mostrando tudo, né? Aqui tem muita madeira velha com cupim também, olha só. Muita telha aqui. Você vê que isso não é telha nova, não, né? Já é telha antiga, telha velha. Pois é, o que que tá acontecendo aqui, hein? É, tão destruindo tudo pra botar aqui de pé a fisioterapia. É bom, porque a minha filha quebrou o braço uma vez. O que que acontece? Ela teve que botar o gesso lá em Sobral. Aqui o prefeito comprou até, né? Não sei se é verba federal, estadual. Comprou um raio-x bonito de última geração. Mas aí eu já não sei, né? Como é que... Aliás, aqui é um campo grande, hein? Isso aqui vai ficar bonito. Aqui tem contratação de empresa para construção do centro de... Tá aqui, achei a placa! Eric TV mostra tudo, ó. Olha só, Mucambo. Contratação de empresa para construção do centro de fisioterapia e especialidades médicas do município de Mucambo. Que legal, né? A assinatura do contrato tá aqui, ó. 19 de abril de 22. Pois é, que bacana, hein? Aqui é muito grande, hein? Pois é, vou ter que voltar pelo mesmo lugar que eu voltei. É que eu entrei. Eric TV vai mostrando aqui, ó. A evolução de Mucambo, né? Pois é, muitas lixeiras velhas aqui, jogadas aqui. Sabe que não dá para vender no ferro velho? Não, para tirar um dinheiro aí. Tem aqui, ó. Muito bagulho lá, é um bebedor antigo, velho. Olha só. Desativado. Um carrinho de mão. Olha só, tem dois carrinhos de mão aqui, ó. Olha só. Tem três, tem mais um aqui embaixo. Caramba! Eric TV mostrando aqui para vocês. Essa tora aqui é que dá para fazer, né? Eu vou botar na lareira aqui. Olha só o tamanho dela. Pesada, hein? Pois é, aqui tem um pano aqui. Um isopor aqui. Um mato. Aqui tem lixo também, né? O pessoal vai jogando aqui. Eric TV vai mostrando aqui para vocês. Olha só, olha só. Olha só o que está acontecendo aqui em Mucambo, ó. É muita pedra, muita destruição. Olha só, olha só. É de TV para vocês. Aqui não é a guerra da Ucrânia, né? Da Rússia. Aliás, completou três meses, né? A guerra. Olha como é que está isso aqui. Três meses de guerra. Aqui em frente à padaria, ó. Rainha. Do município de Mucambo. Deixa eu vir aqui para o lado de cá. Vou falar para o lado de cá, tchau. E aí, irmão. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eric TV é para você. Um beijão para todos vocês.